Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje, esse vídeo é muito importante porque é o último dessa sequência de aulas, dessa sequência de encontros assíncronos que tivemos. Nele nós vamos conversar um pouco, vou apresentar para vocês o romance O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é a última leitura do nosso curso da disciplina de literatura comparada, intitulado Uma História das Mulheres da Literatura. Todo vídeo, toda aula, eu faço questão de lembrar, de entender essa aula individual, essa aula particular, dentro da linha, dentro da série do conjunto das aulas, que tem essa proposta de fazer um percurso, acompanhar um percurso historiográfico, criar e acompanhar um percurso historiográfico da literatura por meio de textos produzidos por mulheres. Certo? Eu não posso dizer, não é que haja uma complexificação, eu não estou de maneira alguma diminuindo os textos que vieram antes, mas esse texto que eu deixei para o final, além de ser o texto mais próximo de nós, ele é, na verdade, ele é contemporâneo, basicamente contemporâneo à Natália Ginzburg, mas é de uma autora mais jovem, a Toni Morrison. Nasceu um pouco depois e viveu bem mais, é bem mais recente. Toni Morrison faleceu dois anos menos de dois anos atrás, em 2019. Então, além de ser o romance mais próximo de nós, de produção mais próxima de nós, embora ele se passe anterior no momento, o tempo da narrativa seja um momento anterior ao do conto Burguesia, que nós vemos na nossa última leitura, ele é um ponto de chegada das nossas discussões, porque eles se combinam uma série de questões que nós viemos tratando. Eu acho que talvez, novamente, não se trata de uma hierarquia, de qual é a melhor obra, que vão crescendo. Perdão, mas com certeza é aquela mais complexa, aquela que traz mais questões para nós discutirmos hoje, hoje, eu digo, nesse nosso tempo e lugar, no tempo e lugar em que habitamos. Então, como sempre, vamos começar com uma apresentação da autora. Toni Morrison nasceu em 1931, e faleceu em 2019, como eu disse, teve uma boa vida, uma vida longa, 88 anos. Ela nasceu na cidade de Lorain, no estado de Ohio, ali no centro dos Estados Unidos, cidade, essa mesma cidade em que se passa o olho mais azul. É curioso, porque em entrevistas, em textos, ensaios teóricos e críticos dela, a Toni Morrison disse que ela não queria narrar a própria vida. Ela foi professora de creative writing, de escrita criativa durante muitos anos, no aniversário de Princeton, e ela dizia, não me venham com as suas historinhas de vida, não é isso que interessa. Mas, ao mesmo tempo, um autor, ele fala sobre aquilo que ele conhece. Então, é interessante perceber no que que essa história que está aqui bebe diretamente nas fontes pessoais da Toni Morrison. Se passa nesse contexto que ela conhece muito bem, a cidade de Natal dela. O romance foi publicado em 1970, e, numa edição da década de 1990, ela foi convidada, já depois de ganhar muitos prêmios, vale lembrar que Toni Morrison ganhou, foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, o prêmio mais importante de literatura que existe no mundo. Considerado, embora isso de prêmio, seja um elemento arbitrário, de viés muito grande em todos os prêmios. Ela, para essa edição que saiu na década de 1990, ela foi chamada a escrever um pós-fácil, em que ela comenta, que ela conta a história de que ela lembra de uma escola, uma menina na escola, que havia dito, uma menina negra, que havia dito, como eu gostaria de ter olhos azuis, os olhos azuis estão tão bonitos, se eu tivesse olhos azuis, isso resolveria todos os problemas da minha vida. De maneira muito semelhante, a fantasia da nossa protagonista, a Pécola, a pequena Pécola. Então, a essa cidade, a essa anedota, a essa reminiscência da infância, ela conta num outro texto, ela conta que tinha uma bisavó, uma tia bisavó, cujo sobrenome, não, uma bisavó, cujo sobrenome era Mac Tear, igual ao da Cláudia, que é a narradora, é a principal narradora do romance, a vizinha, a filha da Foster Family, da família adotiva, a família que toma conta, provisoriamente, da Pécola. Mas aí já estamos entrando, desculpe, fiz um roteiro, já estou sendo meu roteiro novamente. Então, Toni Morrison nasceu nessa pequena cidade, no interior do Ohio, ela fez faculdade na Howard University, que é uma universidade em Washington, na capital dos Estados Unidos, uma universidade com a forte tradição de pensamento, de militância e de formação de quadros negros. Talvez seja a grande universidade do movimento negro e de identidade, de reunião acadêmica negra nos Estados Unidos, a Howard University. Posteriormente, ela fez um mestrado em literatura na Cornell University e foi trabalhar na Random House, que é uma das grandes casas editoriais norte-americanas. Uma das grandes editoras do mundo, podemos dizer. Lá, ela se tornou a primeira editora de ficção negra, não de ficção negra, a primeira pessoa negra editora de ficção dentro dessa editora. E publicou, não só ficção, mas não ficção também, obras importantíssimas de autores não negros e negros também. Ela, dentre o portfólio da vida editorial dela, está a Angela Davis. Ela foi editora da Angela Davis e de uma série de outros autores importantíssimos. Mas é interessante a gente perceber, comecei criando esses paralelos entre ela e a Natalia, ou Natalia Ginsburg. as duas trabalharam em casas editoriais. Então, são coisas como uma formação acadêmica, intelectual, com um repertório vastíssimo, sólido, mas que a diferença, e vale ressaltar esse ponto, a diferença de grande parte dos autores de literatura, homens, que entram no mundo da literatura escrevendo e publicando, ela entrou por esse âmbito da casa editorial. Nós poderíamos criar uma imagem, uma metáfora, uma analogia, falando que elas entram cuidando desse ambiente doméstico do livro. E depois de muito tempo aí dentro, ela começou a escrever. Durante décadas, ela trabalhou, ela começou a trabalhar na editora e não escrevia, depois ela começou a trabalhar na editora escrevendo também, e depois, por fim, deixou a vida de editora e começou apenas a escrever. Desculpe, gente. Um pouco alérgico. Ela conta, também em ensaio sobre o processo criativo dela, ela conta que, enquanto ela trabalhava na editora e escrevia, ela acordava, e tinha filhos pequenos, então ela acordava às quatro horas da manhã e de quatro às seis, sete, trabalhava, sentava na máquina de escrever e trabalhava no seu romance para, então, seis, sete horas da manhã, acordar as crianças, preparar café da manhã, levar a criança para a escola, para o trabalho, voltar do trabalho, pegar a criança, preparar jantar, essa vida toda de duplas, triplas, quádruplas jornadas. Então, isso contextualiza um pouco para a gente esse perfil trabalhador. a Toni Morrison, além de uma ficcionista extremamente inspirada, a ficção dela transparece essa camada de trabalho, ela é uma grande pesquisadora, tudo que está ali está muito bem pensado. nós percebemos nesse romance dela, como em diversos outros, nós percebemos um movimento sul-norte, esse interior de Ohio e de alguns outros estados do centro e do norte dos Estados Unidos, que recebem um afluxo de uma população negra muito grande no século XIX, porque queriam cruzar a linha do norte, que era a linha da liberdade, também, considerando quando os estados do sul ainda praticavam a escravidão e os estados do norte, não. E esses estados do norte foram os que se industrializaram primeiro e que, portanto, é onde havia uma quantidade maior de trabalhos saindo da lida rural. Então, em 1929, como vocês devem se lembrar, foi o momento do crash da Bolsa de Nova York que deu início ao período que é conhecido como a Grande Depressão, the Great Depression da economia norte-americana, que durou cerca de 10 anos, a década de 30 inteira. E depois que emendou com a Segunda Guerra Mundial. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial é que houve, de fato, um momento de retomada de uma economia, de criação de um bem-estar social que, evidentemente, sempre excluiu sistematicamente a população negra. Mas, nesse momento, no momento em que... Então, um romance que é escrito entre 1962 em 1969 e publicado em 1970. Esse é o tempo da narração, da escrita dele. Mas que... Cuja narrativa se situa no fim da década de 30, na década de 30 e chega em 1941. Ela marca outono no outono, como é que ela diz? Entre nós não houve cravos de defunto no outono de 1941. É assim que ela começa o romance, começa a narração do romance. Então, esse é o quadro de produção do livro e o quadro histórico do momento da narrativa. Como eu já disse para você... Há uma série de vozes nesse romance. Por isso, ele é um romance complexo. Há um narrador onisciente que, às vezes, nós não sabemos bem quem é e que nós podemos depender ou supor ou propor como pós-leitura que seja Cláudia adulta. Há momentos da Cláudia contemporânea aos acontecimentos. Contemporânea, a Pécula, aquele contando... Há momentos em que... Há momentos de flashback esses que podem ser da voz da Cláudia adulta, mas, de certa maneira, o foco narrativo está junto com a Polly, Mrs. Breedlove, com o Cholly, Charles Breedlove, com a mãe, com o pai, com as diversas outras... O Southhead Church, aquele reverendo que aparece no fim do romance. Então, é um foco narrativo que se cola com essas personagens no momento do flashback que elas fazem. há essa mirada dentro da psicologia, essa mirada interna que acompanha um fluxo de pensamentos, de certa maneira, da Pécula. Inclusive, próximo do final, nesse diálogo fantasioso, nesse diálogo que nós poderíamos chamar de delirante, que já... que insere dentro de um registro do delírio, da insanidade, de como aquele trauma criou uma... um mundo paralelo para ela. Também há, inserido aqui, logo no início, antes desse primeiro capítulo da narrativa, que eu li a primeira frase para vocês, cuja primeira frase eu li para vocês, há um... Esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita, esta é a família, a mãe, o pai, Dick e Jane, moram na casa branca e verde. Esse primeiro capítulo, e os títulos de diversos capítulos que às vezes são borrados, escrito tudo junto como se fosse na memória confusa dessa criança que vai resgatando essa reminiscência, são de um livro chamado Dick and Jane, que era um livro para crianças aprendendo a ler nos Estados Unidos. Era um livro que... de instrução para a aprendizagem da leitura e também de... de mores, de um conjunto de valores burguês, pequeno burguês, lá daquela vidinha suburbana norte-americana, que aqui é a casa, o pai e a mãe, a casa tem uma varandinha e um jardinzinho na frente, ó, o cachorro, aquilo tudo muito estereotipado, daquele American Way of Life, que depois se tornaria no pós-guerra seria o American Dream, e que evidentemente Dick and Jane são branquíssimos. os cabelos loiros de Jane, as bochechas rosadas dos filhinhos de Dick and Jane. Então, esse livro de instrução, que é um livro de instrução que instaura pedagogicamente um paradigma para essas crianças que o leem e que é um paradigma eminentemente branco, de olhos azuis. Essa imagem idílica de felicidade infantil com a qual a Pécola vai se identificar é essa imagem dos olhos azuis que ela tanto deseja. se ela tiver os olhos azuis como a menininha da família de Dick and Jane, ela vai ter aquela família perfeita de comercial de margarina, como a gente diria aqui. Posta essa... Então, posta essa apresentação, feita essa apresentação muito básica, muito inicial, nós entramos nas grandes questões do romance e que são questões difíceis de abordar. Eu estarei aqui e também nos nossos encontros síncronos sempre tateando nesses temas, porque são temas espinhosos, são temas até de difícil enunciação. O nodo central, o núcleo dramático desse romance é uma situação, um episódio de estupro, de estupro de uma filha por um pai. Então, não só uma situação de estupro, como uma situação de pedofilia, de violência doméstica, de abuso e dos traumas que isso gera nessa pequena menina. Ele é estupro duas vezes e da segunda vez ele é engravida e a Pécola, essa menina de 10, 12 anos de idade, 10 anos de idade, ela, agora não lembro se tem 10 ou 12, mas muito jovem, ela não entende o que se passa com ela, não entende em absoluto e tem esse bebê que morre pouco depois. eu acredito que não estou dando um spoiler, porque isso já fica muito claro, isso fica claro na contracapa do livro, isso fica claro logo nos meus capítulos e o interesse do livro não é descobrir como o enredo termina, o desfecho da narrativa, é muito pelo contrário, é fazer um exame da frente para trás, é ir entendendo sem em absoluto uma tentativa justificativa, esse nodo dramático ele é injustificável, mas entender as condições que propiciaram que aquilo acontecesse. Ah, essa estruturação do romance em outono, inverno, primavera, verão, podemos pensar também porque essa estrutura é um ciclo de um ano, então, de certa maneira, narrativamente, há esse momento do outono, o trauma, a casa, o pai, alcoólatra, abusador, que bota fogo na casa, e é interessante como ela fala, o trauma, o grande medo dos negros pobres sempre foi o não ir para a rua, o não ter um teto, e esse homem que no seu delírio, no seu, de raiva, não é nem delírio, nem raiva, eu não estou encontrando a palavra, nesse seu grito catártico, ele coloca fogo na casa, ele destrói esse teto que ele tinha, então, depois disso, vem um período de inverno, de interiorização, da narrativa, as histórias, a gente volta, e depois a primavera e o verão, então, eu acho que essa estrutura das estações, ela tem por objetivo dar um tom cíclico também, e, na minha leitura, ao trazer o elemento natural, ao dar destaque, ao colocar no procênio esses ciclos da natureza, também, a narração também tem como objetivo demonstrar a não-naturalidade daquilo que acontece, porque, vejam bem, nesse primeiro, nesse início da narração, começa com esse capítulo, nós iniciamos o livro com esse capítulo, tirado de Dick and Jane, que é uma espécie de epígrafe, e depois, cá entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941, ou seja, essa planta, essa florzinha, que devia nascer naquela época do outono, não nasce, há uma interrupção num ciclo da natureza, algo muito grave acontece ali, esse escravo de defunto, é a tradução em português, no original, em inglês, essa florzinha, se chama marigold, é uma espécie de margarida, mas que vejam o nome Mary, é com I, mas soa igual a Mary o nome, gold, uma espécie de Maria Dourada, então, novamente, esse ideal da beleza da flor, é um ideal identificado com a branquitude, e começa com essa expressão, no pós-fácil, a Toni Morrison também comenta a escolha por essa expressão, cá entre nós, eu acho uma tradução muito feliz para o quite as kept, quite as kept, aqui entre nós, é uma expressão extremamente coloquial, popular, e que ao mesmo tempo que traduz algo de uma reserva, cá entre nós, mas não é exatamente um segredo, é mais no plano da conversa íntima, uma conversa de portão entre duas vizinhas, olha, cá entre nós, esse tom que fica desde o início, e que estabelece esse universo das relações vicinais, das relações entre as mulheres, porque a pécula, ela depois vai para essa casa adotiva, depois que a casa dela pega fogo, o pai é mandado para a prisão, por ter posto fogo na casa e a estuprado, engravidado, a mãe quando a encontra, quando encontra o pai e a filha, a filha violada dentro de casa, a reação dela, ela bota para fora o pai e dá e dá uma surra nessa filha. E isso também é um ponto que a gente tem que examinar aqui, essa violência que se transmite geracionalmente e que parece ser a única linguagem que essa família conhece. outra coisa interessante para a gente comentar, pensar o livro na trajetória da Toni Morrison é a importância das casas. O grande romance dela, que é o Amada, Beloved, começa também falando da história de uma casa. Começa falando, descrevendo uma casa para chegar à história dos seus moradores e à história do que aconteceu ali. E aqui também, também tem essa importância do local. essa importância desses locais, dessas casas e que são casas extremamente pobres, extremamente decadentes, como que falando da precariedade desse enraizamento, da precariedade desses vínculos com uma memória. É uma memória que é o tempo todo subtraída dessa população. Então, agora, analisando um pouco estruturalmente, o romance, nós temos esses dois núcleos familiares. Temos a família dos Breedlove e a família dos Macteer. Os Macteer entram muito lateralmente no enredo, no drama principal, no drama principal, que é a dos Breedlove. Curioso, Breed significa gerar, inseminar, cultivar, e love, amor. Então, esse sobrenome breed love, aqueles que geram o amor. E nada poderia ser mais contrário ao que o romance descreve. Ou, pelo menos, nada poderia ser mais contrário à linguagem que essa família encontra para demonstrar a sua afetividade. A narradora fala, ao fim, que alguns de nós, página 216 do livro, alguns de nós a amaram, entre aspas, é verdade. Linha Magno, uma das prostitutas que moravam na casa, no andar de cima da casa deles. E Choli amou-a, tenho certeza. Ele, em todo caso, foi quem amou o suficiente para tocá-la, envolvê-la, dar-lhe algo de si. Mas o toque dele foi fatal, e o que ele lhe deu inundou de morte a matriz da agonia dela. Então, esses sinais de amor e de violência são extremamente confusos nessa narrativa. E, para entendê-los, é por isso que é importante esse movimento de frente para trás que o romance faz. Tentando entender de onde vem essa linguagem, que vem, em última instância, do trauma da escravização. Pronto. É aí que se situa. Nós estamos falando em formas de afetividade, em formas de... em linguagens emocionais que surgem no seio de uma população que traz, que carrega consigo essa herança. E que é uma herança traumática. E que se transmite transgeracionalmente. E que gera essa linguagem, essa forma. Então, como eu falava, I'll just breathe love. Tully, Charles, e Polly, Pauline. a filha Pécola, o filho Semi. Vocês devem lembrar que o Tully, no capítulo, no flashback, em que conta a história pregressa dele, no sul, todos migraram para o raio, mas todos vêm do sul, desse sul rural, de passado escravista. o Tully estava sendo abandonado pela mãe, num lixo, quando uma tia, uma tia-avó, foi, tia Jimmy, foi e pegou e o cuidou. A mãe morre, essa tia quem cuida dele, mas também cuida com muito descaso, com discurso de agressividade em relação a ele. e no momento, ele já jovem, já rapaz, ele busca o pai, que era Samson, Samson, Fuller, a tia batiza Charles Breedlove, com o sobrenome dela, essa tia-avó. E é interessante que o filho, ele dá para o filho, ele, Tully, quando tem um filho, ele pergunta para a tia, por que você não me deu o nome? Por que você não me deu o nome do meu pai? Para que eu ia dar daquele beberrão que te abandonou, que nunca viu você na vida? E a cena, quando ele vai procurar o pai, é uma cena de uma violência, de uma agressividade absurda. No entanto, não obstante, ele dá ao seu filho, com Polly, o nome de Sam. Ele é um menino chamado Sammy, não se sabe se o nome dele é Samson, como o avô biológico, ou Samuel, mas de qualquer maneira, há essa tentativa de resgate por parte do Tully, desse pai que nunca lhe deu nada que não tenha sido abandono e agressão. Por outro lado, ele também é descrita a cena, uma cena hipertraumática em que ele está tendo uma relação com uma moça no meio do mato e dois brancos o surpreendem e ficam observando e cobrando dele uma performance sexual. Isso me marca profundamente o Tully. Agora, olhando, olhamos o passado da Pauline, que muito criança, um prego entrou no pé dela, ela ficou com uma pequena, com uma deficiência no pé e que isso amarcou isso de certa maneira, atirou da Lida no campo e permitiu que ela tivesse uma outra trajetória, ela vai se tornar empregada em casa de família, empregada doméstica, primeiro no sul, depois lá em Ohio, nos Fisher, e que nessa casa de família ela encontra uma posição de status. E é curiosíssimo, é interessantíssimo como a postura dela com essa família da casa em que ela trabalha e da família dela é completamente diverso. Ela tem uma postura de carinho pela menina de quem ela cuida como babá. E quando a filha vai porque precisa, enfim, vai à casa dos patroos da mãe procurar a mãe, a menina da família diz, mas quem não é ninguém? Ela renega terminantemente esse passado. Esse passado e o que aliga esse passado que a família é presente dela. Temos, então, depois que a casa de, depois que Tchouli violenta, engravida, viola, violenta, engravida, a pécula e põe fogo na casa, ele é preso, o Estado coloca a pécula semifoge de novo, a poli continua trabalhando na família onde ela trabalha, na casa de família onde ela trabalha, e a pécula é colocada numa casa adotiva, que não é exatamente nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxônico de maneira geral, esse sistema de foster family, que não é exatamente uma família que quis adotá-la, em vez de haver um orfanato, o Estado deixa em algumas casas que recebe o dinheiro para cuidar temporariamente dessas crianças, que é a família dos Macteer, que o nome vem dessa bisavó da Toni Morrison, e essas duas irmãs, Cláudia e Frida, e há também o Mr. Henry, que é o inquilino do andar de cima do apartamento que ficava em cima da casa deles, que também tenta violentar a menina. Agora, a reação dos Macteer, os Macteer, é interessante perceber que há um degrau social muito pequeno aí, e eles também são negros, eles também são pobres em Lorain, Ohio, mas eles estão um degrau social um pouquinho acima, tem um pouco mais de estabilidade familiar ali. Tanto que, quando esse inquilino tenta abusar de uma das meninas, o pai dá uma surra e expulsa ele de casa. Completamente diferente do que havia sido da situação com a Pécola. Esse nome também, então, eu fiz uma, brincando aí com a onomástica, falei do sobrenome, do Macteer, que é uma, vem de uma memória de família da autora, o Breedlove, essa incongruência, esse nome, Breedlove, como sobrenome de família, de uma família que parece gerar tudo menos amor, o Semen, como ele faz, revela essa necessidade de vinculação com o pai por parte de Tcholle. E Pécola, de onde vem esse nome? Eu pesquisei um pouco e não encontrei. Se vocês, por acaso, encontrarem, eu peço que compartilhem com a turma, comigo, com a turma, eu não encontrei a origem desse nome. Ao meu ouvido, como se fosse no meu repertório, eu faço duas associações, que são duas livres associações. A primeira é com Pécola, que em italiano significa, eu associo com dois termos do italiano, a primeira é Pécola, que é pequena. Então, Pécola teria essa, e faz sentido, é essa pequena. Ao mesmo tempo, esse I, que vira E, não é Pícola, é Pécola, me lembra Pécora, que significa cabra em italiano. Então, tem algo também de um pequeno e inofensivo animal doméstico, que serve ali, criado em um fundo de quintal. Então, são essas as duas associações que vêm a mim. Gente, tem uma série de trechos do romance que eu quero ler com vocês, que acho que vale a pena a gente discutir, mas vou deixar isso para os nossos encontros síncronos. Tá bom? Obrigado pela paciência, espero que essas breves notas de entrada nos ajudem, com o perdão da redundância, da repetição, a entrar no romance e para que nós possamos nos aprofundar nele nos nossos próximos encontros. Tá bom? muito obrigado e um abraço a todas e a todas. e um abraço. Tchau. 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 Tchau.